Vamos agora com um giro de notícias aqui pela nossa região. Vamos olhar. Um acidente de trabalho tirou a vida de um operador de guindaste ontem em Joguaruna. Daniel Luciano Gislon, de 41 anos, operava o veículo durante a montagem de um telhado no bairro Sanga Grande, quando o equipamento encostou em uma rede de energia elétrica de alta tensão, o que causou um incêndio no caminhão. As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem um caminhão com 100 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor de 34 anos confessou que receberia 5 mil reais para levar a carga de contenda no Paraná até Laguna. Segundo a Receita Federal, a carga está avaliada em meio milhão de reais. O nono batalhão de polícia militar, que atende Cristiúma, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, tem novo comandante. O tenente-coronel Sandy Sartor assumiu a função no lugar de Cristian Dmitri, que passou para a sexta região da PM, que compreende toda a ANREC e a MESC. Sartor vai passar a comandar aproximadamente 300 policiais nas cinco cidades. A solenidade aconteceu agora há pouco pela manhã no nono batalhão, mas com essas restrições todas, pouquíssima gente participou e foi transmitida pelas redes sociais. Tchau, tchau.